Nas emoções, ela socou a cara do vô. Ela xingou o pai. Eu deixei eles amarrados e ela socou até a raiva sair. Quando eu regredo o Rodrigo, por exemplo, aos 3 anos de idade, o que tu acha que acontece? Digamos uma cena de 3 anos de idade do Rodrigo. O que tu acha que vai acontecer se eu te falar que é possível voltar nessa cena? O que tu acha que... Como que é essa cena pra ti? É que eu não tenho nenhuma memória mesmo. Tudo bem, dentro do teu imaginário. Só assim... Ah, vai estar eu brincando, correndo. Aí assim, mas tu imagina que tu vai estar lembrando do que está acontecendo. Isso, eu imagino que eu vou estar lembrando e eu andando pela casa brincando, fazendo alguma coisa. Perfeito. Então o que acontece? Quando eu te regredo lá, embora tu vai estar consciente da mesma forma que tu estava consciente ali, me escutando, sabendo que o teu Alex tá me hipnotizando e tal, o Rodrigo, de 3 anos, vai achar que ele é ao vivo. Ele não sabe que ele é memória regredida. Então eu converso com ele de 3 anos. Ele não é a regressão do Rodrigo adulto. Então ele diz que eu, na minha mente, naquele momento, eu sei que eu tô passando por esse processo, mas que eu te respondendo é eu de 3 anos. Isso. É duas realidades ao mesmo tempo. Ah, tá louco. Isso. É Matrix. Caralho. Exato, é. Então a pessoa tem a consciência das duas realidades. E tu sente as emoções das duas realidades. Porque o que a mente precisa pra acreditar que é real? Hoje. Agora, se tu fosse dizer, como é que eu sei que é real, né? Basicamente, na minha visão, é os sensores que a gente tem, né? Então, eu sinto frio, dor, né? Esses sensores são os mais que vão dar habilidade pra mente dizer é, eu acho que tá acontecendo, né? Certo? Então, lá na memória, quando eu reproduzo uma memória, porque toda memória é falsa, né? Isso a gente... A ciência prova isso, né? Depois eu explico um pouco melhor a sua memória. Mas assim, ó. Eu tô lá na memória. A memória já é uma... O que eu posso dizer? Ela é uma percepção da realidade. Certo? Ela é um resumo da percepção da realidade, né? Resumo do momento mesmo. Isso, isso. Então, é por isso que a gente chama que ela é falsa, né? Porque ela é uma fração tão abstrata da realidade que ela não é nem possível a gente dizer que foi daquele jeito. Então, assim... Então, eu tô revivendo uma memória de três anos, de uma criança, né? E tudo mais. Então, nesse momento ali, cara, se ele tiver sentindo medo, ele vai sentir medo. Medo é uma sensação da realidade ou da imaginação? Louco? Da imaginação? Não, da realidade. Se tu estiver sentindo no corpo, tu se tremendo todo, tu vai sentir... Tu vai achar... Tu tá na realidade, certo? Certo. Tu tá no teu corpo, tu tá sentindo... Tá, entendi. Mas lá na memória, na memória regredida, como a mente tá achando que é ao vivo, ela também tá reproduzindo... Eu vou estar reproduzindo aquilo... Não necessariamente aqui. Mas tu sabe que tu tá sentindo lá. Entendeu? Não precisa ser no teu corpo físico aqui. Tem muita gente que, às vezes, ele sente no corpo físico de fora. Mas é como tu tens a desassociação que o corpo físico que tá na sala de hipnoterapia é você adulto, e lá tu tá regredindo em uma criança, a sensação é que tu tá sentindo a emoção, mas não necessariamente no teu corpo físico de agora, porque existe essa desassociação. Então eu consigo te dizer, só pra ver se eu entendi, eu posso estar, eu, com três anos, falando assim, Alex, eu tô sentindo muito medo. Claro. Não quer dizer que talvez eu esteja tendo aquela mesma sensação, mas eu tô percebendo pra te passar essa informação. Claro. Quando tu estivesse transmitindo um jogo pela rádio pra ti, assim... Isso, isso. É, basicamente isso. Tanto que é muito engraçado, porque assim, ó, toda hipnose é auto-hipnose. Então quando eu boto alguém em hipnose, a minha mente também entra em hipnose. Tu entende? Porque se eu guio ela, a minha mente tem que imaginar tudo que eu tô guiando. as pessoas falando. Automaticamente eu também entro em transe. Só que entrar em transe não é ficar retardado, né? E sim acessar um estado mental diferente. Sim. Entende? Então assim, então quando a pessoa tá lá, falando o que tá acontecendo na cena, a minha mente, tipo, tá criando os blocos de cena. Né? Como se fosse o Inception lá, né? Aham. Né? Tá criando aquela realidade também mental pra mim. Tanto que muitas terapias que eu já fiz, que tem relação sentimental com o meu subconsciente, eu auto faço terapia em mim. Na hora, porque eu percebo que tocou emoção. Consegue te hipnotizar? Sim, sim. Aí a gente faz já... Quê? É. Sim. Então o que acontece? Então nesse processo ali, né? A pessoa tá lá revivendo, né? Vamos lá, até voltou aqui. Tá, desculpa, vai. Vamos lá. Eu tava falando sobre o... A criança, né? A forma de... A depressão, né? A depressão, né? A depressão, né? A emoção no corpo. Isso, exato, da emoção. Então o que acontece? A mente acredita que ela tá lá e tá aqui. E aí, como a gente cria essa desassociação, tanto que é muito comum, eu, né? Isso é uma característica minha. Eu coloco muito o Rodrigo... Tu tem quantos anos? 34. 34. Então eu sempre chamo o nome do cliente com a idade pra ele saber com qual Rodrigo eu tô falando, né? Então, por exemplo, Rodrigo de 34. Quando eu tocar na tua testa, tu vai estar lá na cena com aquele Rodrigo de 3 que ele tá sentindo muito medo. Enquanto que eu chamo a mãe dele, né? Porque ele acabou de acordar no bercinho e ele acha que tá sozinho. Tá? Não, beleza. Eu cuido dele. Rodrigo de 3. Tu gostou desse adulto? Tu achou ele bonito ou feio? Alguns falam que é feio. Então assim... É, porque a criança não conhece aquele adulto. Tu entende? Tu sabe que é tua criança, mas a criança não reconhece porque aquela memória não tem conexão sináptica com o futuro. Em tese, né? Claro que ela tem, né? Porque quando eu falo com um bebê que fala comigo, um bebê no feto... Como é que eu falo? Que na verdade esse bebê falando comigo sou eu falando comigo como se fosse um bebê. É como se o bebê... Eu te entendi. Isso. É que na verdade... Eu tô mudando essa minha realidade, tipo, não quero dizer que isso aconteceu, mas quero dizer que na minha interpretação da minha mente, se o bebê tô dizendo pra mim que não, tá tudo certo, vamos dizer, um trauma, eu criei esse conceito e resolvi um problema que eu teria talvez? Isso, isso. É assim que funciona. Porque assim, ó... Como que funciona? Eu me estranhei que eu fiz sentido. Tá, mas as programações são basicamente, eles chamam de programação orientada do objeto, né? Significa o quê? Vou dar um exemplo bem básico, acho que qualquer um entenderia. Tá aí o desafio. É, eu tenho, por exemplo, lá uma imagem chamada logo.png, certo? Um arquivo, o .jpg, mais conhecido. E aí eu boto essa imagem, logo.jpg, lá no servidor, lá no link do servidor. E aí eu vou botar lá no meu site, uma página, e eu indexo, né? Eu falo para ele, ó, aqui nesse lugar eu quero que tu exiba o logo.png que está lá no site do sapiens. Vocês têm site? Não? Tá? No YouTube do sapiens. Exato, vai estar lá. Está lá a linkada lá. O que acontece? E a logo vai ficar lá bonitinha. Se um dia a gente mudar a logo do sapiens, aí, pô, mudou, vamos fazer uma nova logo. Tu vai lá naquele link, altera ele, não necessariamente tu precisa alterar na programação, é só botar no mesmo nome, o link vai continuar igual, né? E assim vai. Então, o cérebro, ele funciona exatamente da mesma forma. Ou seja, ele está nem aí, o visual, se foi mudado o passado ou não. Ele nem sabe o que é real, o que é falso. Ele só sabe que ele é uma máquina de registrar informações que o cara viveu, e essas informações são precisas ou não para a realidade ou para a sobrevivência. Basicamente isso. Então, se eu volto no tempo e a mente acredita ser real e eu altero a percepção da realidade naquela memória que antes gerou uma outra realidade, quando eu vou alterando esses eventos, automaticamente eu estou mudando a própria realidade ao vivo. Porque não existe tempo no cérebro, né? O cérebro é sináptico, ou seja, ele só analisa neurônios e sinapses. Certo. Não importa se ela foi aos 3 anos, aos 10 anos, ou se eu estou fazendo uma progressão eu com 60. Ele está analisando o momento do agora. Instantâneo, exato. Então, quando eu altero o passado, eu automaticamente altero o presente. Então, essa eu acho que seria aquelas ideias de volta para o futuro, né? Aí depois, igual os filmes da Marvel, vai falar, mas peraí, mas se eu volto para o passado e altero o passado eu crio uma nova linha do tempo. Então, logo aquilo... Calma! Não, mas é que é bem isso. Antes, uma coisa de volta para o futuro, você faz uma ação, ele é o efeito borboleta que, ok, ele impacta o teu futuro. O do X-Men é isso. Tu fez isso, aquela que tu estava, aquela realidade se manteve, ela continua, tu só criou uma nova variável, mas aquela outra ela ainda existe. Agora, duas, três... Exato. Então, assim, no cérebro, embora é óbvio que tu vai ter, vamos supor, o relato dos clientes, né? Vamos supor um evento traumático que é complicado que é abuso sexual. Então, uma cliente que teve abuso sexual muito drástico, nem sabia que tinha e foi abusada pelo avô, pelo tio e pelo pai, né? Então, assim, foi uma terapia intensa pra ela. E uma semana depois ela falou, Alex, quando eu falo sobre esse assunto pra mim, cara, parece que eu tô falando de alguém que me contou algo. Não parece que fui eu que vivi. Que loucura, né? Porque a mente não valida aquela informação mais como real pra ela. Porque nas emoções, ela socou a cara do avô. Ela xingou o pai. Eu deixei eles amarrados e ela socou até a raiva sair. Entendi. Entendeu? Porque naquele momento que ela era uma criança sendo abusada, imagina como ela se sentia. Caramba. Então, assim, quando eu coloco a adulta dela lá pra defender aquela criança que se sentiu indefesa, o mínimo que aquela criança vai se sentir é amada, valorizada e protegida. Que eram os conflitos que geravam a depressão dela hoje. Entende? Então, quando ela vai lá e defende aquela criança e pega a criança no colo e fala assim, eu tô aqui e nunca mais vai acontecer isso contigo. Porque eu vou cuidar de você. Caramba. Entendeu? Olha aqui, ó. Porra. Eu digo, arrepio porque eu tirei o pelo. Caramba. Mas, assim, ó. Quando isso acontece, depois o subconsciente vai converter o quê? Pera aí, mas... Então, quer dizer que a adulta tava lá, né? O Rodrigo, né? De 34 anos. Tava lá com o Rodrigo de 3. E agora ele não tá mais sentindo medo, ele tá bem acolhido, sentindo amado e valorizado. Então, assim, então, pera aí, mas o Rodrigo de 34 é o mesmo Rodrigo do de 3, o subconsciente depois, né? Aham. Então, logo... Ah, então eu fico seguro quando eu tô sozinho. Aham. Se é eu comigo mesmo, fico bem, né? Que louco, né? Então, o subconsciente ele vai reaprendendo, né? Então, a verdade é que a gente trabalha as memórias, né? Eu sou um cara totalmente apaixonado por técnica regressiva. Tem muita gente que sabe fazer terapia bem feita, sem regressão. Cara, eu acho assim que... Pra mim, eu penso assim, ó. Como que nós aprendemos? Fazendo e repetindo, né? É um jeito normal de aprender. Fazendo, é isso aí. Fazendo e... Então, pra mim, não tem jeito mais dinâmico ou didático pro cérebro de eu voltar no tempo, alterar a forma que foi o evento e ensinar outra forma. E na próxima memória, alterar o evento e fazer de outra forma. Ou seja, eu mudo o aprendizado da forma mecânica que ele já faz sozinho. Então, eu uso o próprio mecanismo do cérebro de aprender pra colocar algo por cima do aprendizado antigo. Quando ele percebe, fala, tá, então não precisa mais desse aprendizado, a pessoa para de sofrer. Entendeu? Sobre aquele evento. Então, isso que eu... Que hack mental. É, exatamente. É, isso mesmo. No fim das contas, a gente altera a realidade com a própria mente, com os recursos que a própria mente tem. E aí, como é que eu sei que tá resolvido o conflito? Normalmente, no dia da terapia, eu já coloco o evento conflitante, de novo, mesmo que mental. Né? Então, se a pessoa tem medo de avião antes de sair, a gente vai fazer alguns voos mentais. Mas, lembra que na mente ela tá achando que é verdade. Que loucura. Ou se a pessoa tem alguma fobia, né? Ou se a pessoa tem algum outro processo. Eu, normalmente, vou testar no final da terapia. Claro que... Minha esposa tem medo de morar em casa. Eu sou louco pra vender o apartamento e morar numa casa. Olha aí, ó. Então, assim, deve... Dá pra gente resolver isso. Dá, dá pra resolver isso. Então, assim... Aí, ó. Gostei. Não se esquece que ela vai achar um medo em ti. Vai fazer tudo bem. Então, o que acontece? Eu tenho medo de instalar com essa porta. É, então, é óbvio que pra ela ter esse aprendizado, com certeza, né? A mente dela passou por conflitos, né? Não, ah, mas não, nunca aconteceu nada. Não, eventos associados ao... Pode alguém ter passado esse medo pra ela? Claro, claro. Porque, assim, a gente não aprende só fazendo, né? Vamos por hoje, né? Era o YouTube. Cara, quanta coisa tu aprende olhando e tu fala, ah, é assim que faz. Tá, beleza. A mente, na verdade, já tá imaginando você fazendo daquele jeito que ela tá mostrando. Então, pra ela, ela já acha que tu sabe fazer. Então, por isso que a gente não tem mais esses conflitos, né? Tipo... Ah, de qualquer coisa, né? De abrir um celular, fazer alguma outra gambiarra, né? Tu dá uma olhadinha lá, é até que é seguro. Então, vamos lá. Esse sou eu. Parece confiável. Acho que dá pra fazer isso. Parece que é confiável, né? E a gente vai lá e faz. Por quê? Porque a mente tá nem aí pra realidade. Se eu acho que é viável, a mente diz assim, vamos lá, né? Então, porque a realidade... De novo, aí a realidade não existe. Por quê? Porque ela é só uma... uma análise do que é real, né? A gente, na verdade, tá dizendo, o real, meu, teu e dele é diferente desse mesmo lugar agora, né? Então, assim, se der algum barulho lá fora, um pode ter uma relação de que barulho, né? O outro pode ser que aí tá acontecendo uma obra, vai achar que é a obra e eu vou dizer assim, meu, bateu um carro, né? Então, assim, eu posso... O mesmo evento pode gerar várias análises diferentes. Então, por isso... Por isso que, às vezes, mesmo os irmãos, criados da mesma forma, pode ser trigêmeos, né? Tudo mundo sempre junto. Cada um é cada um. Cada um vai ter uma percepção, né? Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu!